Antes de cumprimentar a todos, nos colocássemos de pé, eu sei que todos aqui são importantes, o Arthur, o Prefeito, o Adigo, o Vereador, mas há alguém mais importante que nós todos, é o Senhor Jesus Cristo, amém? Sem Ele, nada disso aqui teria acontecido. Tudo que está acontecendo aqui, porque Ele permitiu que tudo isso acontecesse. Você não está aqui por acaso, você está aqui porque Deus permitiu que vocês tiverem assistido. E eu gostaria que nós dessem uma salva de palmas para Ele. que eles tiverem assistido por tudo. Pode acertar-se. Eu não sou um bom acertar-se, eu não sou um bom acertar-se, eu vou dar uma palavra aqui, quero cumprimentar os vereadores, o professor do Márcio, o governo de Nova América, cumprimentar o Arthur, meu amigo, meu prefeito, meu prefeito, também está o batido nativo, a Márcia, o Pleno, o senhor Nati representando, né, os nossos irmãos católicos, né, e quero cumprimentar também a todos vocês, em nome dos irmãos da Igreja Batista novamente, que estão vendo no meu caso aqui, tem um povo ali também, minha esposa, minha filha, né, e que Deus abençoe todos vocês, desejar, que eu desejar a todos, um ano novo, 2017, de muita bênção para vocês, porque eu sei que será um novo ano, para a história da Pimbo da Água, eu creio, Arthur e Aldinho, todos que estão aqui, será uma nova história, para a Pimbo da Água, vocês creem? Uma nova história, e hoje estamos dando a história, para a Pimbo da Água, a partir de hoje, desafio, né, eu te conheço, eu sou um camarada, trabalhei com você, nos quatro anos, desafio é com você mesmo, e você vai enfrentar muitos desafios, juntamente com o Legislativo aqui, essa opinião, e vocês estão se comprometendo, uns com os outros, nessa junção, e eu creio que tudo vai dar certo, eu creio que o da Água, vai ganhar muito, com você, com o Badigo, e com todos aí, o Aldinho também, ajudando a todos, tem um salvo, que fala assim, que se o senhor, não edificar a casa, é em vão vigia, a sentidela, então, que vocês possam se entregar, nas mãos dele, sem ele, nada será feito, é o dia sempre, que prega isso, e tudo, é nas mãos dele, e há também, eu falei, no dia da convenção, sobre Elias, que tem essa palavra de Deus aí, sabe, que Elias, que é o trabalho árduo, quando ele foi reconstruir, os muros de Jesus, amém, e volto a repetir, isso aqui novamente, que mudava, precisa, de reconstruir os muros, mas, com Deus na frente, vocês trabalhando, com toda dedicação, eu creio, que os muros, serão erguidos, em nome de Jesus, quando nós possamos, nos colocar de pé, eu gostaria, que vocês saírem, eles podem permanecer sentados, e ressa a sua mão profética, para esses homens aqui, e ressa a sua mão, porque a sua palavra, tem poder, a sua palavra, tem poder, de abençoar, e de amaldiçoar, e a Bíblia diz, que tudo que ligar na terra, será ligado no céu, gostaria, que você, ressa a sua mão, para cá, abençoando a vida, desses homens, que vão precisar, muito, da minha oração, da sua oração, para que eles, possam, administrar, a nossa cidade, como justiça, porque a Bíblia diz, que quando, o justo governa, o povo se alegra, e quando o índio governa, o povo sofre, e nós somos presos, mas, dessa vez, que possam ser administrados, com justiça, na dependência, dele, amém, então, abra a sua boca, profética, e não economiza bênção, sobre esses homens, vamos profetizar, sobre eles, gostaria de chamar, uma partida, aqui a frente, também, vem cá, junto comigo, pode vir cá, pode vir cá, aqui, para nós, estarmos aqui, orando junto, aqui, profetizando, sobre esses homens, isso é um ato, profético, que nós iremos fazer, aqui, gostaria, que você repetisse, comigo assim, Senhor Deus, nós, apresentamos, esses administradores, da cidade, que o Senhor, possa, direcioná-los, cada visão, de água, para que esses homens, possam, administrar, com justiça, a nossa cidade, Pai, em nome de Jesus, meu Deus, eu consagro, que o Senhor, cada administrador, que está aqui, ó Pai, que o Senhor, possa, Senhor, abençoá-los, e que o Teu sangue, o Senhor, possa estar, sobre a vida deles, sobre essa cidade, em nome de Jesus, amém, e amém, Deus abençoe a vida, em você, toda a sua família, glória a Deus, qual é a palavra, o Senhor, nessa vez, muito obrigado, a festa da democracia, e quando a sua festa, nós temos que ver, com os treinos, por isso, eu convido, o nosso querido, o Senhor, Nadir, que vai, que vai dar uma canção, para, o nosso, o nosso,